Eu vou fumar, mamacolha, pra minha mente terá mais uma honra Eu vou fumar, mamacolha, pra minha mente terá mais uma honra Quero xercer, o meu sofrimento, quero viver, sei, eu vou fumar, mamacolha, pra minha mente terá mais uma honra Eu vou fumar, mamacolha, pra minha mente terá mais uma honra Quero xercer, o meu sofrimento, quero viver, sei, eu vou fumar, mamacolha, pra minha mente terá mais uma honra Eu vou fumar! Eu vou fumar, mamacolha, pra minha mente terá mais uma honra Eu vou fumar, mamacolha, pra minha mente terá mais uma honra